Música 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 Oaxaca, 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 oaxaca. Oaxaca, oaxaca, oaxaca. Oaxaca, oaxaca. Nós de Porto Rico cultiva a nação da cor. Oaxaca, oaxaca. Oaxaca, oaxaca. E os nossos dois maus já da cultiva a sua nação. Oaxaca, oaxaca, oaxaca. Oaxaca, oaxaca. Oaxaca, oaxaca. Maraca, tudo chegou. O checo, o checo, o checo. Maraca, tudo chegou. O checo, o checo, o checo. O que me deram na Salvador?